Olá pessoal, eu sou a Tawani Alves do blog Estilo de Vida e hoje eu trouxe uma dica muito bacana pra vocês Uma não, duas Duas dicas especiais para o dia dos namorados que está chegando O dia dos namorados já está pertinho E hoje eu trouxe pra vocês duas dicas de presentes super especiais para o dia dos namorados E que você vai gastar bem pouquinho pra fazer, mas é muito especial E com certeza a pessoa que receber vai gostar muito Porque vai ter um significado muito mais profundo do que qualquer outro presente que você possa comprar E são duas coisas muito fáceis, gente, mas como eu falei, muito, muito especial mesmo A primeira dica de presente é esse quadro aqui, muito fofo, muito fofo E ele é bem facinho de fazer Eu comprei um quadrinho, ele é um porta-retrato mesmo, tá? Que ele é pra ficar na mesinha ou na estante, onde vocês preferirem E eu comprei ele rosinha mesmo, porque eu gostei muito desse, não achei de outra cor E esse aqui eu fiz pro Samuel, mas eu acho que ele vai acabar ficando na minha mesinha Porque eu gostei muito, muito do resultado, gente E é muito simples de fazer Como é que vocês vão fazer? Eu vou explicar aí pra vocês Vocês vão procurar lá no Google Maps Alguns lugares que foram marcantes pra vocês Aqui no meu caso eu coloquei o lugar onde foi o nosso primeiro beijo E o lugar onde nós nos casamos E aí vocês podem fazer dois lugares, como eu fiz aqui Ou três lugares, se vocês quiserem fazer em um quadrinho maior Como vocês preferirem, tá? Eu acho que até três lugares fica legal E aí eu coloquei aqui o primeiro beijo Eu coloquei a data e coloquei também a data do nosso casamento O que que eu fiz? Eu já recortei o lugar do mapa, tudo no computador No formato de coração Já escrevi também tudo no computador e imprimi Eu imprimi no papel coché Pra ficar com uma impressão melhor, com mais qualidade Eu acho que fica um resultado bem melhor do que a gente só imprimir no papel sulfite E aí coloquei no porta-retrato E aí ele fica assim, gente Fica muito fofo e eu gostei muito Me apaixonei por essa ideia E aí pra quem não é casado Pode colocar o primeiro beijo, o primeiro encontro O lugar onde começaram a namorar O lugar em que se conheceram E aí colocar a data também Ou não, ou deixar sem a data mesmo Fazer como vocês preferirem E eu me apaixonei, eu gostei muito Pra quem não mexe em nenhum programa de edição no computador Não vai saber fazer como eu fiz aqui Tudo no computador e imprimir É muito fácil também É só, como eu falei, vocês encontrarem o lugar no Google Maps E aí você imprime o mapa e recorta em formato de coração Você pode imprimir também um coração Você pega uma imagem de coração bem perfeitinho no Google E aí usa como molde pra você recortar o mapinha aqui em formato de coração E aí feito isso é muito simples Você pega o coração e vai colar em uma folha Sufite ou num papel cartão Uma folhinha um pouco mais grossa E aí você escreve à mão mesmo Ou se você quiser escrever no computador e imprimir também Como vocês preferirem Gente, é só usar a criatividade Soltar a imaginação E fazer do modo como vocês preferirem Como vocês acharem que vai ficar melhor E a outra ideia também é muito simples E eu quis trazer as duas ideias nesse vídeo pra vocês Porque eu achei as duas ideias maravilhosas É um pote com 52 razões Porque amo você E esse aqui é um vidro de palmito, gente Tá? Então não tem segredo nenhum Eu imprimi também no papel colchê Esse coração aqui escrito 52 razões Porque amo você E colei aqui no vidro com uma cola que é bem potente Ela é até um pouquinho perigosa Porque ela cola qualquer coisa Ela cola mesmo, cola de verdade E eu colei dos dois lados, ó Pra ficar mais bonitinho E eu usei um papel aqui em cima Pra encapar a tampinha Mas eu aconselho vocês a pintarem, tá? Eu acho que fica melhor pintado Mas como eu não achei a tinta que eu queria A tinta que eu precisava Eu encapei aqui E ficou bom também E aí é só você colocar Escrever em 52 papeizinhos As 52 razões Porque você ama o seu amor E foi o que eu fiz aqui E, gente, olha só Eu gostei muito, muito, muito E é algo bem legal também, né? São 52 semanas no ano A ideia é essa De ser um pra cada semana do ano E é muito legal também Porque a pessoa que receber ali Vai se impressionar Com a criatividade Que você tem ali Pra colocar no papel 52 razões Porque você ama a pessoa E isso vai mostrar realmente Que você ama De verdade aquela pessoa E é isso, gente Essas são as duas ideias Especiais para o Dia dos Namorados Eu espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Porque eu gostei muito De fazer pra vocês E eu gostei muito Dessas duas ideias Espero que vocês também gostem Desde já Um feliz Dia dos Namorados Para vocês E aproveitem muito Esse dia Ao lado do amor de vocês Se você gostou desse vídeo Por favor Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Para receber todos os vídeos Sempre em primeira mão E nesse mês de junho Estamos tendo vídeo Todos os dias De segunda a sexta-feira Então se inscreva Para você não perder nenhum vídeo Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma